Hi friends! Hoje nós vamos falar de uma coisa que todo mundo gosta muito, comer. Comer é muito bom, porém existem coisas que a gente gosta e coisas que a gente não gosta. Então no nosso homework de hoje, nós vamos aprender a falar como nós gostamos das coisas e como nós não gostamos das coisas em inglês. Pensa aí numa comida que você gosta muito. Quando a gente gosta, é assim que a gente se sente. E quando a gente não gosta, é assim. Então, se eu gosto de alguma coisa, eu digo I like. Vai aparecer aqui no meu quadro o símbolo I like. Isso aí, igual aquele sinalzinho do Facebook, do YouTube, né? E falando nisso, vai deixando logo o seu like aqui no nosso vídeo, né? Porque é um vídeo muito legal e você não pode deixar de fazer isso. Então, se você gosta muito de algo, é I like. Por outro lado, se você não gosta muito de alguma coisa, você fala assim, ó. I don't like. I don't like. Ó. I don't like. Vamos treinar? I like. One more time, mais uma vez. I like. I like. I don't like. I don't like. Very good. Agora, vamos pensar aí nas coisas que a gente gosta e nas coisas que a gente não gosta. Eu vou dar um exemplo meu. I like apple. I like apple. Olha a apple aparecendo aqui no quadro pra você. I like apple. I don't like onion. I don't like onion. Não tem jeito de gostar de onion pra mim, gente. Desculpe. Eu sei que faz bem pra saúde. Você pode experimentar. De repente, você até gosta. Mas a tia Hélida... I don't like onion. Agora, eu vou te fazer algumas perguntinhas e você vai me dar as suas respostas. Eu vou perguntar assim, ó. Do you like... E vou falar o nome de alguma coisa. Exemplo. Do you like apple? Aí você tem duas opções de respostas. Yes, I do. No, I don't. Yes, I do. No, I don't. Yes, I do. No, I don't. Ok? Então, sempre com essas duas opções de respostas. Vamos lá? Começando então o nosso game. Do you like pizza? Esqueceu como se responde? Ou... Yes, I do. Ou... No, I don't. Yes, I do. No, I don't. Embora eu ache que seja muito difícil... You don't like pizza. Alguém não gostar de pizza. Yeah? So, let's go again. Do you like pizza? Ok. Agora a minha opinião. My opinion. I love pizza. Na verdade, eu amo pizza. Do you like broccoli? Olha o broccoli aparecendo aqui. Do you like broccoli? Ok. Obrigada por dar a sua opinião. Thank you very much. Agora eu vou dar a minha opinião. Yes, I do. I like broccoli. Do you like tomato? Olha o tomato aqui. Do you like tomato? Ok. Thank you. My opinion. Minha opinião. I like tomato sometimes. Às vezes. Dependendo da comida, né? Se for num hamburguinho. Agora numa salada que tem onion, cebola, eu não gosto muito não. Do you like cheese? Do you like cheese? Thank you. My opinion. I like cheese. Do you like popcorn? Popcorn? Look at the popcorn. Olha popcorn aqui. Do you like popcorn? I like popcorn too. Eu também gosto de pipoca. Pipoca, popcorn, é a favorite food do meu filho mais novo. O Theo ama pipoca. Theo loves popcorn. Agora, a última perguntinha. Do you like chocolate? Do you like chocolate? Thank you. I love chocolate. I really love chocolate. I think chocolate is my favorite food. Chocolate é a minha comida favorita. E aí? Prontos para o nosso challenge de hoje? Antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sininho para você poder receber os nossos vídeos, ok? E vamos lá para o nosso challenge que vai acontecer no grupo Homework. Lá da escola municipal, prefeito João Carlos de Vital. Meus alunos queridos, um beijo para todos vocês. E vamos lá. Vou explicar como é que vai funcionar o nosso challenge. Vocês estão recebendo um arquivo lá no grupo de WhatsApp. E eu vou colocar aqui na telinha como vocês vão fazer essa atividade. Esse arquivo, ele tem duas partes. A primeira parte, I like. A segunda parte, I don't like. E lá pelo WhatsApp mesmo, vocês vão selecionar esse arquivo. Depois vocês vão lá na parte de colocar emojis e figurinhas. E vocês vão completar esse arquivo com coisas que vocês gostam, like. E coisas que vocês não gostam, don't like, ok? Do jeitinho que está aparecendo aqui no seu vídeo, super simples, molezinho de fazer. Faça isso, manda para a Tia Hélida que eu vou ter o maior prazer em ver a sua atividade pronta. Ah, e não se esqueça de colocar o seu nomezinho, ok? Pessoal, hoje o nosso homework fica por aqui. Beijinho, bye bye.